Temos aqui o nosso peixe, o leitão. O leitão é característico aqui de Olhão, era usado há muitos anos como o bacalhau dos pobres. Este peixe é apanhado a grandes profundidades, é um tubarão de fundo. Nós consumimos este pechinho seco, já temos aqui depois de seco, e vamos exemplificar como é que se prepara o nosso leitão. Primeiro esticamos, damos um pequeno esticão, retira-se as barbatanas e corta-se a cabeça. Vai-se escalar pelas costas. Não se escala até ao fim. Deixa-se aqui o rabo inteiro, para depois poder ser pendurado na cana. Vai-se abrir, dá-se os pequenos cortes, para que ele possa secar melhor. Vamos dar aqui um corte junto à espinha, para que possa sangrar melhor. E vamos retirar aqui as vísceras. E pronto. Temos o nosso leitãozinho preparado. Vai levar aqui uma caninha e é posto a secar nesta cana. Três a cinco dias e vai ficar com este aspecto. Este prato é típico aqui nosso, é olhão. A maioria das famílias olhanenses consome o leitão no Natal. E há pessoas que dizem, Natal sem leitão, não é Natal. O leitão é obrigatório, é olhão. Temos aqui o nosso produto final. Vou dar uma dica, como é que se pode confeccionar o leitão. No fundo da cana plana, põe-se um pouco de azeite, cebola e alho. Tomate e uma camada de batata. Uma camada de leitão. Volta-se novamente a pôr cebola, alho e tomate. Uma folhinha de louro, um genuquezinho. Rega isto tudo com uma mistura de vinho branco com um pouco de calda de tomate. E volta a regar tudo com azeite. Aí é que já vai pôr um pouco mais de azeite. Para o azeite depois, quando a comida estiver a ser a confeccionar e a ferver, o azeite vai se adranhar no leitão. Pronto, fecha-se a tampa, põe-se ao fogo. Não precisa destapar, não precisa pôr água. Fica ao fogo durante meia hora. Apagou o fogo. Espera cinco a dez minutos. A aba catapulana está pronta a consumir. Depois de ouvirmos a fantástica explicação da receita do toni da catapulana do leitão, e inspirados pela ria probosa que está aqui atrás, vou fazer uma pequena variação sobre a receita do toni e vamos fazer também uma catapulana do leitão, mas integrando alguns elementos da pia, que são as algas. Eu acho que as algas são um recurso alimentar porque é muito pouco aproveitado e deve ser valorizado. E vamos então fazer um refogado tradicional, porque vários dos cantos portugueses partem de um refogado com alho e cebola. Para este refogado eu escolhi um azeite do esporão, neste caso um azeite de mora, que é um azeite que eu acho que se adequou ao prato na medida em que é um azeite que tem características frutadas e tem um volume também muito interessante e eu acho que vai, digamos, penetrar nas fibras do leitão e vai ter um resultado final que para mim é muito interessante. Vamos começar o nosso prato. Ora, o grande elemento diferenciador relativamente à receita do toni é que eu vou introduzir então algas que me vão reportar aqui para uma inspiração da ria que está aqui atrás de nós. Isto é uma alga verde também conhecida por esparguete do mar e vou juntar também uma alga vermelha que na realidade é como a nori que se usa para fazer os sushis japoneses. Os vapores das algas depois vão dar também riqueza, uma vez fechada a cataplana, ao nosso conjunto. Vou introduzir os pimentos que foram previamente assados e cortados em tiras e agora vou juntar o tomate. Vamos agora colocar uma primeira camada de leitão por cima do nosso refogado, batata, mais litão, mais batata, algas laminárias ou esparguete do mar, vou juntar um bocadinho de nori vermelha e agora, como o Toni tinha dito, é muito importante juntarmos o azeite no fim, só que ao invés de juntar o azeite com uma calda de tomate como faz o Toni, eu vou juntar azeite com uma calda de açaflor, que é um condimento dos Açores que vai dar uma cor diferente à nossa cataplana de litão. Vou juntar azeite com açaflor dos Açores em pó, vou regar a nossa cataplana com a nossa calda de azeite e açaflor, e agora sim, vamos fechar a nossa cataplana para finalizar o prato e daqui a 5 minutos, em princípio, está concluída a nossa cataplana de litão versão Ria Formosa. Bom, pelo barulho da cataplana e pelo cheiro, estou a querer que o prato esteja pronto, está mesmo. Temos uma belíssima caramelização, o dourado da açaflor dos Açores, as algas verdes e vermelhas nori a dar contraste, com o nosso litão macio, a descolar da espinha, perfeito, cataplana Ria Formosa com algas.